Olá, meus amigos do canal Educar Sempre! Tudo bem por aí? Estou aqui de volta pra trazer mais uma história! Estou aqui de volta pra trazer mais uma história! E quem aí gostar de história, me acompanhe, por favor! Vamos até o final porque essa está de... Mais! E a história de hoje é... O Lobo Bom! Todo mundo aí já está acostumado com o lobo mau, não é mesmo? Mas dessa vez, vamos conhecer essa história e descobrir todo esse desenrolar! Vamos lá! O Lobo Bom! Uma história de Carolina Rodrigues da Silva Souza! O lobo era um animalzinho muito solitário, não tinha amigos e vivia sozinho. Desde que nasceu, era chamado de mal por todos. E o pequeno lobo não entendia por que o chamavam assim, pois nunca havia feito nada de mal a ninguém. Rejeitado e temido, o lobo foi crescendo sem ter quem lhe ensinasse o que era certo e o que era errado. E a sua malandragem foi crescendo junto com ele. Não havia um animal na floresta que pudesse escapar das armadilhas do lobo mau. O lobo achava bonito as traquinagens que aprontava, se divertia vendo os outros animais em ar puro por sua causa. E enfim, fez jus ao sobrenome que lhe deram. Quanto equivoco! Em uma bela manhã ensolarada, o lobo mau saiu de sua toca com boa disposição para aprontar as suas marotices. Três porquinhos passeavam pela floresta. Quando avistaram o lobo saindo da toca, dispararam na correria. Enquanto corria atrás dos pobres porquinhos, o lobo se divertia. Mas na pressa, sem prestar atenção aonde pisava, levou um baita de um tropicão daqueles de arrancar o tampão do dedo, sabe? Oivou bem alto. O berro ecoou pela floresta. Mas algo chamou a atenção do lobo que saltitava de dor. Era uma voz mansa que surgiu dizendo Meu amigo, não tenho como lhe agradecer. O lobo mau olhou à sua volta e finalmente encontrou de onde vem aquela voz. Logo abaixo do seu pé inchado estava uma velha tartaruga que continuou dizendo Estava a dia de casco virado para baixo, clamei por ajuda. Mas nem os bons porquinhos que passaram correndo do meu lado me deram ouvidos. Mas você chegou. E mais que depressa, me virou. Não tenho palavras para agradecer a gentileza, meu bom amigo. O lobo sentiu algo diferente em seu coração ao ouvir aquelas palavras da velha tartaruga. E até a sua dó desapareceu. Mas aí ele logo lembrou de como os outros animais o chamam. E aí respondeu For tudo por acaso, tropecei enquanto persegui os porquinhos atrapalhados. Acaso? Sou velha demais para acreditarem em acasos, disse a velha tartaruga. Por que você não está com medo de mim? Todos me chamam de lobo mau. Deveria se esconder de mim como todos fazem. Meu velho lobo, ouça o seu coração. Ele te conhece melhor do que qualquer animal. Vejo muita bondade nele. E a partir de agora seremos bons amigos, disse a tartaruga sorrindo. O lobo ficou sem palavras. Mas gostou muito da ideia de ter uma nova amizade. Ah, e a velha tartaruga tinha razão. O lobo tinha mesmo um bom coração. Mesmo que assustar os outros o divertisse, no fundo se sentia sozinho. Mas agora teria uma amiga com quem contar. E aceitou a amizade da senhora tartaruga. A amizade dos dois floriu. Tornaram-se verdadeiros amigos. O lobo ajudava a tartaruga quando ela ficava de casco virada. E a velha tartaruga aconselhava o lobo a fazer o bem para o próximo. Com o tempo, todo mundo começou a notar a bondade nas ações e no coração do lobo. E ninguém mais teve medo ou fugiu quando ele se aproximava. Todos se tornaram amigos. E foi assim, aprendendo a ouvir a voz do seu coração, que o lobo aprendeu a ser bom. E acabou a história, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa história. E veja que o lobo também pode ser bom. É só ouvir o coração. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Tchau!